Acabou de acontecer a entrevista, eu devo pedir feedback para o entrevistador que está na minha frente? Eu diria para você que se é um headhunter, sim. Se é um entrevistador para uma oportunidade de emprego, com um pouco mais de cuidado. O headhunter, entre aspas, é o seu amigo. Ele está ao seu lado ao longo do processo de seleção, está lhe avaliando, mas também está lhe ajudando a participar desse processo de seleção. Quando você está na entrevista de emprego dentro de uma empresa, você está sendo avaliado a todo momento. Então precisa de um pouco mais de cuidado. Em relação ao headhunter, que é o seu primeiro entrevistador normalmente, não há qualquer problema em você pedir esse feedback. O que você precisa estar preparado é para receber, às vezes, um feedback negativo e não reagir em relação a isso. Então o problema não é pedir o feedback. O problema é estar preparado para ouvir alguma coisa que necessariamente pode não te agradar. E tem um ditado que diz, feedback merece meditação e não contestação. Então use o feedback de uma maneira inteligente. Mas não vejo motivo para você não pedir feedback ao final de uma entrevista. Obrigado. Obrigado.